Moradores dos setores Morada do Sol e Ana Maria, que em Araguaína, voltaram a fazer manifestação nesse fim de semana, depois que mais um prazo dado pela Prefeitura para a pavimentação das ruas não foi cumprido. A gente também pediu uma resposta concreta, só que mais uma vez a Prefeitura de Araguaína informou que os setores Morada do Sol e Ana Maria estão inclusos nos serviços de drenagem e pavimentação do projeto Saneamento Integrado Águas de Araguaína e que a previsão é que os trabalhos sejam iniciados ainda neste ano, mas não deu nenhuma data específica para o início das obras.